A galera que curte aventura vai participar neste final de semana do Mitsubishi Experience 4x4 nas cachoeiras e canyons de Caixias do Sul, no Rio Grande do Sul. Muita emoção à vista! Um dia com belas trilhas e uma paisagem de tirar o fôlego. Assim promete o ser o passeio do Mitsubishi Experience 4x4 neste final de semana em Caixias do Sul, no Rio Grande do Sul. A região sul do Brasil tem paisagens maravilhosas e trilhas perfeitas para o off-road. Como não se trata de uma competição, todos poderão curtir e aproveitar o que a região oferece de mais bonito. São cerca de 75 quilômetros passando por diversas belezas naturais, como o Santuário do Caravaggio, em Farroupilha, seguido em direção a Pinto Bandeira, onde está o circuito das vinícolas e trechos de mata fechada até passar por uma grande ponte de ferro. De lá, os participantes seguem para Nova Pádua, um roteiro com piso bem úmido, visual de corredeiras e caixoeiras na base dos canyons. Os participantes farão uma parada para descanso no meio do circuito, em uma das maiores vinícolas do Brasil, a família Geissier. Além de produzir bons vinhos e sucos, a vinícola possui belos jardins, mirantes, trilhas entre parreiras e uma estrutura excelente para recepcionar os aventureiros. E nessa etapa, o Mitsubishi Experience 4x4 terá um passeio extra para os participantes. Aqueles que quiserem poderão, após o almoço, fazer mais um percurso em uma propriedade belíssima, chamada Dom Camilo, à beira dos canyons. Excelente para uma bela sessão de fotos e com uma paisagem ideal para o relaxamento e integração. O Mitsubishi Experience é um passeio e é aberto a todos os públicos, sem restrição de idade e podem participar dos modelos 4x4 das linhas L200, Pajeiro, ASX e Outlander. O Mitsubishi Experience 4x4 das linhas L200. O Mitsubishi Experience 4x4 das linhas L200.